Música 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 A gente tem que fazer o coração, mas eu tenho um monte de marcar A gente tem que ser, tem que defender e conviver A gente tem que fazer o coração, mas eu tenho um monte de marcar A gente tem que ser, tem que ser, tem que ser o caminho A gente tem que ser, 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 tem Seu pai, a tua mão me levantará Seu chora, meu amor me levantará Seu pai, seu pai, a tua mão me levantará Seu chora, meu amor me levantará Agora eu vou dar a vida sempre As E se eu chorar, eu vou dar a vida sempre E se eu chorar e se eu chorar Que se restou eu, eu vou dar a minha vida, eu te encomo bem, eu te encomo bem. A minha vida, eu te encomo bem, mas meu coração morri, eu te encomo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.